Maria Corina no plenário, viva a liberdade, viva a deputada Maria Corina Maria Corina no plenário da Câmara do Jé Plato, senhor presidente Mais uma vez, esse Congresso é a Embaixada da Liberdade do Brasil Viva a América Latina livre, viva o Brasil, viva a Venezuela livre Mais uma vez, o Congresso brasileiro é a Embaixada da Liberdade, senhor presidente Deputado Ronaldo Caiado, juntamente com vários parlamentares da oposição Trazem aqui ao plenário, neste momento, a deputada venezuelana Maria Corina Machado Que deixou de ser parlamentar ao aceitar um cargo de Embaixadora Alternativa do Panamá Na Organização dos Estados Americanos E ela está aqui, neste momento, o deputado Ronaldo Caiado fala sobre essa visita Presidente, deputado Alberto Filho, votou conforme a orientação do seu partido Roberto Filho, votou conforme a orientação do seu partido A primeira truculenta pelo presidente da Assembleia Nacional, presidente Cumprimentos Renato Andrade, democratas Viva a liberdade Viva a liberdade Viva a liberdade Parabéns, deputado Parabéns, nossa colega Conhecimento do Parlamento Brasileiro Senhor presidente Democracia, Parlamento Livre Esse é o momento importante Viva a Chaves Viva a liberdade Viva a liberdade Viva Maduro Nada mais Nada mais a ver o tratar É razão do horário encerrar os nossos trabalhos Antes, convocando a segunda sessão da liberativa extraordinária para hoje Quarta-feira, 2 de abril, às 18h35, para o seguinte tal do dia, me dê provisório 627-628-630-631-2013 e em projeto de lei 6809-2013. Consulta os senhores líderes, mantém o painel, todos de acordo, mantido o painel, está encerrado a sessão. E os deputados, neste momento, favoráveis à deputada Maria Corina Machado, que foi cassada pelo fato de ter aceitado um cargo na OEA, um cargo que foi concedido como embaixadora alternativa do Panamá na OEA, ela está aqui, os deputados de oposição, obviamente, saúdam a deputada, enquanto os deputados que são favoráveis ao governo de Maduro, Nicolás Maduro, fazem a manifestação contrária à parlamentar. Então, Antônio Carlos Silva, é um momento de disputa política mesmo. Evidentemente, a deputada venezuelana Maria Corina Machado, que está aqui no país e para participar, inclusive, de uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado, ela é uma parlamentar de oposição e essa visita que está sendo acompanhada por parlamentares de oposição e cria esse clima. A sessão foi encerrada, a nova deve começar no instante, tivemos essa disputa política que você se referiu com parlamentares do PT. Tivemos agora há pouco o deputado Fernando Ferro também, numa discussão com os parlamentares que acompanham a deputada Corina Machado. Pois é, daqui a pouquinho deve começar a outra sessão extraordinária para a continuidade da medida provisória 627 de 2013, essa MP que faz algumas modificações na legislação tributária brasileira. E ainda segue a deputada aqui no plenário, a deputada Maria Corina Machado, ela que também vai participar de uma sessão no Senado Federal, na Comissão de Relações Exteriores do Senado, e está aqui visitando a Câmara dos Deputados. Em instantes deve começar a sessão, os ânimos políticos bem exaltados neste momento, a questão ideológica. Há informações, inclusive, na imprensa já publicadas, de que ela pediu ao governo brasileiro para não ser indiferente à crise venezuelana. Não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... ...estério de São Luís, o meu estado de São Paulo...